Música 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 Estão apanhando. Estão apanhando. Estão com os cabezas. O derela tem um F.C lá. Pensei que este fias tem um troto de permudo também. Aplausos 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 25 minutos Um dos juízes com gol 29, 28 Nadia O segundo juiz com gol 29, 28 Vini E o terceiro juiz com gol 29, 28 Declarando vencedor Com decisão Dividir a Vini 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 O caralho, que não me deixo em paz. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Brasileira, ninguém me convidou, mas eu queria entrar Te peguei no seto, cinco e vim direto pra cá Festa na música do Piridinho Na roda da vinha roda, o recado de ouvir Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar E muita gente ainda dá pra chegar Festa na música do Piridinho Tá rolando aqui na roda, o recado de ouvir Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar Você canta a vinha roda, o chacar A arda portaria, eles pediram crachado Gilberto de ouvir Ele é professor, acompanhado por um cacarinho Que a boca tem, eu vou adorar, eu sou valente Já não consigo, só pra lá, essa falta, a cabra da fé Foi assim que eu ganhei, que eu ganhei, que eu ganhei Já ganhei, que tu me envia, você me despreza Usai, sabe, me samba, vai nos perigos E a vontade, a noite inteira, a noite de moda Nossa, a tanta, a ver, o cana, a gente me gasta Olha, a gente me liga, a negra, o serosa Cadê Chico? Marrax, não faz, aqui chico, não vai, eu tô todo mundo Quem não vai? Só tô com a água, mas alguém tirou a roupa Com o povo, tô usando a filação Com a cidade, tem a ver, a ver, eu não vou Que matasse, tá rolando um estranho Também que tem a vinha, mas até agora ele é pintor Mas o Jorge, o Peixote trouxe a banda Que chegou, pra ele ir na festa Vem, vô, 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 vô A CIDADE NO BRASIL 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 E vai fechar o coração da área aí, então, é só Galera, vou falar agora que eu tô feliz de estar aqui hoje Acompanhei de pertinho a emoção de cada atleta A emoção da galera também, da torcida, das famílias, das equipes Parabéns pra todos, todos são vencedores Babu segurou o cinturão e dá de parabéns também por organizar o evento Junto com o Léo Santos e todos que apoiaram MMA aí, bem praticado, bem divulgado, bem produzido É o Gold Fight 7, foi um prazer participar Valeu? Vamos lá, mais um sozinho, esse grupo é bom Bem, bem, bem